A polícia turca dispersou com bombas de gás lacrimogênio um grupo de pessoas que se dirigia nesta segunda-feira à Praça Taksim de Istambul. Eles pretendiam participar de uma manifestação pelo 1º de maio, proibida pelas autoridades. A Praça Taksim é um lugar cheio de significado para os trabalhadores. O governo e o Estado querem nos impedir por causa de suas políticas contra a classe trabalhadora. A Turquia comemora o Dia do Trabalho em um clima de tensão, duas semanas depois do triunfo do Sino referendo constitucional organizado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan para fortalecer seu poder. As autoridades turcas proibiram as concentrações na Praça Taksim, local emblemático dos movimentos de protesto na Turquia. A polícia fechou os acessos à praça nesta segunda. Milhares de pessoas tomaram as ruas em Bakir Koy, perto do aeroporto Ataturk, na costa europeia de Istambul. Esta é a manifestação oficial deste 1º de maio.